Concurso TJ, edital 2020, Rodrigo Marcelo aqui, já chega daqui a um lá, inscreva-se no canal, vem comigo. Bom pessoal, foi homologado aí o concurso, o resultado final também, né, e vim aqui te expressar a minha alegria, né, então, confirmada aí a minha classificação, eu estou em primeiro lugar, analista judiciário, cargo de TI, beleza? Passei na especialidade de segurança da informação, concurso TJ Rio de Janeiro, beleza? Esse concurso aí foi um concurso presente, pessoal, um concurso presentaço aí, né, porque é um concurso que muitos faltosos, concurso aí, candidatos me deram a vaga, beleza? Praticamente, a partir do momento que você falta o concurso público, está dando a vaga para o seu concorrente, entendeu? Essa é a verdade, então, é, deram mole, beleza? E é isso, quando eu cheguei na minha sala de prova, eu fiz pós-prova aqui, eu avisei, cheguei e falei, ó, tinha poucos faltosos, tinha cinco faltosos na sala, cinco faltosos não, cinco presentes, né, cinco comigo, eu fiz até o pós-prova aqui no canal, depois você pode ver na íntegra aí, falei tudo sobre a prova, mostrei a redação também, e é isso, pessoal, beleza? Muito maravilhado aqui, veio expressar aí essa vitória, beleza? Então, é isso aí, fico por aqui, até o próximo vídeo, deixa seus comentários aí, você que passou meus parabéns, você também que fez e não passou, deixa meus parabéns da mesma forma, porque tem coisas melhores vindo por aí pra você. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.